Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha que passo a passo lindo que eu trouxe pra vocês hoje. Então, já deixa seu like aí no vídeo e vamos lá aprender esse lindo bordado. Bom, meus amores, já estou aqui com o meu bastidor e o tecido, tá? Esse bastidor que eu tenho aqui é o número de circunferência número 18, tá? Tem 18 centímetros de circunferência e vamos estar fazendo o lindo barrado aqui, tá? Vamos estar pegando o lápis comum e vamos estar riscando, fazendo risco pra estar bordando. Então, eu vou centralizar aqui, ó. E vou desenhar. Esse risco aqui vai ser uma flor, tá? Então, eu vou vir aqui e fazer outra. E aqui, vou estar fazendo outra. Por que eu faço dois círculos? Porque aqui dentro eu vou fazer o miolo da flor. E esse aqui em volta vai ser as pétalas, tá certo? Então, eu venho aqui, vou fazer uma folha. Em cada flor eu vou fazendo uma folhinha, tá? Aqui no meio eu vou fazer um galhinho. Pra cada lado, ó. Fiz assim. E vou fazer mais galhinhos onde eu achar que vai ficar melhor, tá? Meus amores. Tanto galhinho quanto folhas, tá? Então, aqui eu faço outra folhinha, ó. E agora eu vou estar bordando. De acordo com quando eu for bordando, eu ver que tem a necessidade de estar fazendo mais risco. Eu vou fazendo. Se não, eu deixo dessa forma aqui. Vamos utilizar a fita de cetim número 1, tá? Aquela que a gente utiliza pra colocar no passo a fita. Vou estar utilizando a agulha de tapeçaria número 14, tá? Aquela que tem um furo, ó. Bem largo aqui. E a ponta dela não fura, tá? Ó. Então, vamos estar utilizando. Vou estar pegando a fita aqui, ó. E colocando na agulha. Coloquei a agulha aqui. A linha, a fita na agulha. Vou pegar a ponta da fita e vou dar um nó. Dei um nó, eu vou cortar. E selar. Que é pra não desfiar, tá certo? Vou vir aqui, ó. Pela parte de trás. Do bastidor. E vou entrar no risco aqui, ó. Do círculo do meio. Ajeito a fita, ó. E em cima. Por cima da fita. Seguindo o risco. Eu vou entrar com a agulha. Seguro nessa parte de cima aqui da fita. Feito isso, ó. Venho puxando. A fita aqui atrás. E quando ela estiver assim, ó. Eu paro. Venho novamente aqui, ó. Do lado. Em cima do risco do meio. Puxo a fita. Arrumo pra ela ficar com o lado brilhoso pra cima, ó. Posiciono ela. E em cima do risco. Por cima da fita, ó. Em cima do segundo risco. Que é o risco de fora. Eu vou tá colocando a agulha. E puxo, ó. Ó como é que vai ficando. As pétalas da flor, tá? Então, eu puxei, ó. Veio novamente aqui no meio. Posiciono a fita, ó. E por cima. Eu puxo, ó. Como é que vai ficando. De acordo que o tecido vai folgando, ó. É só ir puxando e apertando novamente, tá? Ó, já fiz três pétalazinhas. Então, a gente vai tá fazendo essa circunferência todinha assim, tá? Então, eu venho aqui, ó. Coloco bem juntinho. E vou ajeitando. Sempre tomando cuidado pra fita não ficar enrolada aqui atrás, tá? Tô vendo novamente aqui, ó. Ajeita a fita pra ficar com o lado brilhoso pra cima. E enfio uma agulha no meio da fita. Pra tá fazendo esse bordado assim com essa fita, tem que ser utilizada essa agulha que não tem ponta, tá? Porque se for aqui e tem ponta, ela vai desfiar a fita. Vou colocando aqui, ó. Pegando o risco do meio. Ajeito a fita, ó. Pra ficar bem juntinho. E vou puxando. Bem simples, meus amores. Olha. Como é que vai ficando linda. Já estou aqui, ó. Quase completando a flor. Então, vou tá aqui finalizando com vocês. Pra mostrar como eu faço o arremate desse bordado, tá? Então, vou tá aqui, ó. Fazendo a última pétala aqui. Posiciona a agulha no meio da fita. Vou tá fazendo mais uma pétala aqui pra ficar bem fechadinho. Sempre olhando pra ver se a fita tá enrolando ou não, tá? Pronto. Fiz a última pétala. Com assim. Eu vou virar o lado de trás. Vou dar um nó. Ó, dou um nó. Aperto ele aqui. Vou cortar. Deixando mais ou menos meio centímetro, tá? De fita. E aqui. Eu selo. Como eu já selei o nó do início. E o nó do final. Isso aqui não tem perigo de soltar, tá? Meus amores. Pronto. Aqui no meio, vamos tá fazendo o miolo da flor. Então, vocês podem tá utilizando fita de cetim número 1 também. Ou se preferir, a número 0, tá? Que fica bem delicado. Como eu tô sem a número 0 aqui na cor amarela, eu vou tá utilizando a número 1 mesmo, tá? Pego a fita, ó. Dou um nozinho. Bem apertado. Corto. E selo. Selei, puxo o tecido aqui, ó. No bastidor pra ficar bem apertado. E vamos tá preenchendo esse miolo aqui, tá? Esse meinho. Então, venho aqui, ó. Puxo. E vou dar um nó. Então, passo a agulha por debaixo da fita. Faço um nó. Aperto. E volto no tecido, ó. Só puxar lá pra trás. Como é que fica? Volto novamente aqui, ó. No espaço em branco. Puxo a fita até o canto. E novamente eu vou dar um nó. E volto no tecido. E puxo toda a fita, ó. Como é que vai ficando os nozinhos. Vou esticando o tecido, ó. E vou preenchendo. Então, essa parte aqui vai ser toda assim, ó. Com nozinhos. Lembrando que essa fita que eu tô utilizando aqui é a número 1. Pra fazer o miolo, vocês utilizem a fita número 0, tá? Fica mais delicado. Mas dá super certo com a número 1. Que é a que eu estou fazendo, tá? Com essa aqui, como ela é mais larga, eu vou fazer menos nozinhos, tá? Já com a número 0, que é mais fininha. Eu vou precisar fazer mais nozinhos pra completar. Então, vem aqui, ó. Puxo. Tem espaço em branco aqui, ó. Eu volto. Até ficar bem fechadinho esse meio, tá? Ó. Dou um nozinho. E volto aqui no tecido, ó. Como é que fica lindo, meus amores? Então, eu fiz 4 nozinhos aqui, ó. 4, não. 5 nozinhos. Já pra encher o meio. Então, eu vou vir aqui atrás, ó. E é da mesma forma. O arremate. Eu vou dar um nozinho, ó. Aperto bem. Corto, deixando mais ou menos meio centímetro. E vou selar. Ó. Eu selo e aperto aqui. Já tá arrematado. Isso aqui não vai soltar, tá? E nessas outras flores vai ser esse mesmo passo a passo, tá, meus amores? Meus amores, como é que ficou as outras florzinhas, tá? Depois de bordadas, ó. A parte de trás do arremate. Vamos estar agora fazendo esse, bordando esse risco. Vou estar utilizando a linha Anny, tá? Pra tá bordando. E vamos estar fazendo o ponto penas. Já deu um nozinho aqui na ponta da linha. Venho aqui, ó. Posiciono a linha em cima do risco. E saio assim com a agulha. Esse é o ponto penas, tá? Novamente desse lado, ó. Agora, eu vou intercalar. Vou pro outro lado. Então, deixo a linha em cima do risco. E venho pra esse lado, ó. Sempre deixando a linha principal por baixo da agulha, tá? Vou intercalando agora, ó. Pego o outro lado. E a linha principal por baixo. Novamente, o outro lado. E assim vai formando o ponto pena, meus amores. Simples de fazer. Deixo a linha principal por baixo da agulha, ó. E eu vou estar mostrando a vocês aqui, como eu vou estar arrematando. Então, eu vou preenchendo todo o risco até chegar aqui, próximo da flor, ó. Cheguei aqui, vou colocar a linha lá pra trás, ó. Como é que ficou? O bordado, ó. Venho aqui atrás. Pego o último ponto. E dou um nó. Dei um nozinho. Dou mais outro. Venho pro penúltimo ponto. E vou dar um nozinho. Dei um, vou dar mais outro. Pronto. Agora é só cortar. Então, eu arrematei com dois nós no último ponto e dois nozinhos no penúltimo. Então, aqui não corre o risco de soltar, tá? Aí eu vou estar fazendo nesses outros riscos, esse mesmo ponto. Vamos estar preenchendo a folhinha agora. Eu vou estar utilizando a mesma linha. Aí eu venho esticando aqui o tecido, ó. Dou um nozinho na ponta da linha. Vou vir por trás do tecido. Bem na pontinha da folha, lá em cima. Saí aqui em cima. Vou pegar aqui no meio. Esse risco. E vou sair em um dos lados da linha principal, lá em cima. Então, eu saí desse lado, ó. Pego aqui no meio novamente e vou intercalar. Vou sair do outro lado. Ó, puxei. Pego aqui no meio. A linha tá desse lado. Eu vou sair do outro. Então, eu venho aqui, ó. Em cima do risco, tá? Tô desse lado. Pego no meio. E saio do outro. Simples assim, tá? Então, ó. É só intercalando um lado e outro. Fazendo os pontos bem juntinhos. E assim vai preenchendo. Tá, meus amores? Bem fácil. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse passo a passo, tá? Se estão gostando. Deixe o seu like aí no vídeo, tá? E caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês vão receber em primeiríssima mão, tá? Ó, já tá quase preenchendo. A parte de trás vai ficando assim. Então, eu venho, ó. Intercalando. Um lado e outro. Até preencher tudo. Aqui, quando eu vou chegando perto da flor, eu vou tomando cuidado pra não pegar a fita, tá certo? Pra não desfiar ela. Então, eu venho aqui, ó, preenchendo. Ó, vou fazer esse cantinho aqui, ó, bem devagar, tá? Pra ficar perfeito o acabamento. Então, entra aqui, ó. Aqui no meio. Ó, como é que fica. Vou fazer mais um pontinho do lado aqui, ó, pra fazer o cantinho. E vou sair lá atrás, ó. Terminou a florzinha, como é que ela ficou preenchida. Venho aqui atrás, ó. Pego dois pontinhos. Aqui, ó. E dou dois nozinhos. Ó, dei dois nozinhos, vou passar por dentro dessa folha aqui atrás, ó. Saiu lá em cima. Agora, é só cortar. Ó, meus amores, como é que fica o acabamento. A parte da frente vai ficando assim, ó. Vou esticando o tecido, tá certo? Ó, então, esses outros riscos vai ser o ponto pena e as folhinhas utilizando o ponto folha, tá? E olha, meus amores, como é que ficou o resultado do nosso bordado. Depois de finalizar, o ponto pena e as folhinhas, ó. Fica lindo esse bordado. Ó, a parte do arremato, como é que ficou. Lembrando que esse é tecido oxford, tá? Mas pode tá fazendo no tecido de algodão. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não esquece de tá deixando o like, tá? De se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá, meus amores? É isso, e até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau, tchau.